Música Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo como vocês já devem ter percebido pelo título eu hoje vou mostrar-vos todas as coisas que comprei nos saltos e vai ser um try on haul, portanto eu vou experimentar tudo para vocês verem como fico não se esqueçam de me ter gostado e de subscrever o canal e vamos começar as primeiras coisas que eu vos vou mostrar são todas da Zara e foram todas compradas online e por isso eu acho que vos vou dizer também que é para vos ajudar se vocês também quiserem comprar coisas online e forem mais ou menos do meu tamanho assim, é mais fácil portanto eu vou dizer-vos também isto tudo e a primeira camisola que eu comprei foi esta assim, cor de laranja, que tem umas linhas brancas assim na ponta da gola, na ponta das mangas e no final da camisola e eu adoro este detalhe em branco eu também já tinha a preta mas nesta altura do saltos optei por comprar também a cor de laranja, eu adoro esta cor e acho que vai ficar muito, muito bem no verão ela é assim muito elástica, estão a ver é muito confortável e eu comprei em tamanho M e custou-me 4€ depois, outra camisola barra top que eu comprei foi este aqui, assim estão a ver, tem lace-up à frente, eu adoro este lace-up como vocês já sabem esta também comprei em tamanho M apesar de que se eu tivesse comprado em tamanho S acho que também me servia mas ela no site não parecia elástica também é elástica mas no site não parecia parecia de ser tipo camisa portanto eu tive medo que ficasse muito apertado portanto comprei o M mas está-me boa também e esta custou-me 10€ é assim e é muito fofinha e fica super bem com uns calções ou umas calças de cintura subida outro topzito que eu comprei foi este aqui roxo que é só a coisa mais gira de sempre eu nunca tive uma camisola desta cor por isso eu estou mesmo a gostar esta custou-me 3€ havia também em branco, preto e salmão mas eu gostei deste lilás e pronto, ela fica assim com os ombros e com estes folhinhos muito giros também acho que fica muito bem com calças ou calções de cintura subida estou a pensar em usá-la com uns calções brancos ou assim e também comprei o tamanho M depois, outra camisola que eu comprei e que já andava a namorar há séculos desde a altura que saiu tipo na nova coleção foi esta camisola de ganga assim com a conta à frente estão a ver também é tipo crop top e atrás tem este lace-up no tecido Vichy e eu adoro esta comprei em tamanho S porque eu já tinha experimentado na loja e sabia que o meu tamanho era o S e custou-me 3€ esta foi a mais cara de todas e é super gira eu estou muito contente com ela e no fim tipo assim à volta dos braços e no final é toda tipo com estas coisinhas estão a ver assim a sair e eu adoro mesmo esta camisa estas foram as coisas que eu comprei da Zara agora vamos passar às coisas que eu comprei na Bershka a primeira coisa que eu vos quero mostrar é este kimono assim azul com umas flores cor-de-rosa e amarela estão a ver ele fica comprido e eu já queria um kimono há imenso tempo mas nunca encontrava um que eu gostasse toda a gente que gosta comigo e diz que isto parece de japoneses e assim mas pronto eu gosto e o tecido é super bom e isto custava 20€ e custou-me 15€ e eu comprei em XSS ele é assim comprido e muito fresco tem um fiozinho para apertar e é mesmo giro depois comprei duas t-shirts iguais mas em cores diferentes primeiro comprei esta assim branca estão a ver estas t-shirts custavam 8€ e custaram 6€ e isto é tipo t-shirt vestido fica comprido e eu gosto muito destas t-shirts para ir para a praia e assim ou mesmo com um cinto na cintura eu acho que fica muito bem pronto e comprei esta branca no tamanho XS que para isto é o meu tamanho porque eu sou menorca e depois comprei outra cor de rosa tipo cor de rosa tipo morto não sei como dizer esta cor é assim e esta comprei no tamanho S porque já não havia o XS mas também me serve e pronto esta é a que eu mais gosto mas a outra pode-me dar mais jeito porque é branca e combina com mais coisas não é? e já a pensar nos cintos que eu poderia usar com elas comprei também este cinto assim super giro adoro este detalhe aqui tipo da metalhinha no meio e o cinto custou 4€ e custava 7€ e eu uso o tamanho 85 porque é o mais pequeno pode ser 85 ou 95 e pronto é assim preto com esta coisa de metal aqui no meio e por último comprei umas botas na Stradivarius que eu também já queria há séculos mas eu já sabia que elas iam chegar aos saltos portanto eu tinha as guardadas no cesto online desde ah não sei quantos então estas botas aqui brancas eu sei muita gente não gosta delas mas eu gosto e pronto estou mortinha por usar e o meu tamanho é o 35 e elas custavam 30€ e eu comprei por 20 são assim muito muito giras e são mesmo com este salto que eu gosto e pronto pronto foram estas as coisas que eu comprei nos saltos eu vou deixar os links de todas as coisas que eu encontrar ainda disponíveis na caixa de descrição não se esqueçam de desmeter gosto de subscrever o canal e até ao próximo vídeo beijinhos tchau